Música Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos falar dos manicômios judiciais. Mais precisamente, vamos abordar aqui no nosso programa a decisão do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que determinou a extinção destas instituições no Brasil no prazo máximo de um ano. E para falar justamente sobre esse assunto, estamos recebendo hoje, aqui nos estúdios da nossa TV Câmara, o médico-psiquiatra, o doutor Pedro Henrique Zorato. Ele que é coordenador do Departamento de Psiquiatria da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Então, doutor Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, saúdo a todos aqui presentes e também a todos que estão assistindo. Perfeito, e também participa da nossa edição, aqui nos estúdios da TV Câmara, o promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, com ampla experiência desde o final da década de 90, o Rodrigo da Silva Brandalize. Ele que é coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal e de Segurança Pública aqui no nosso estado. Então, promotor Rodrigo, muito bem-vindo também ao nosso programa. Muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui para batermos um tema tão polêmico como a gente tem visto das repercussões que tem trazido ultimamente. E trazer também aqui, não apenas dentro do nosso debate, mas a comunidade que nos assiste, as preocupações do Ministério Público acerca desse assunto. Perfeito, um debate que será colocado aqui em pauta no nosso programa, com dois convidados de excelência, de participação e muita experiência no assunto. Eu quero começar justamente pelo promotor Rodrigo, por gentileza, promotor, aproveitando toda a sua vasta experiência no MP, nesse assunto também, envolvendo o sistema prisional, para explicar para o público que nos assiste, primeiramente, quem são essas pessoas que acabam sendo colocadas em um manicômio judicial, privadas de liberdade, para serem tratadas e também para serem tratadas como pacientes e não necessariamente como detentos. Na verdade, quando nós falamos na situação que envolve o que nós estamos chamando aqui de manicômio judiciário, mas que aqui no Rio Grande do Sul, não é, doutor Pedro? É o Instituto Psiquiátrico Forense, esse é o nome que ele recebe, são aquelas pessoas que cometeram uma infração penal, um crime, e que, em razão do seu não desenvolvimento mental adequado, recebe um tratamento legal, que é o da internação, especificamente falando, aqueles que vão para o Instituto Psiquiátrico Forense. Juridicamente, eu peço um pouco de consideração da nossa audiência, mas, juridicamente, o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Tem que estar previsto em lei, não pode ter... Desculpa, tem que estar em lei, ele tem que ser um ato de ilicitude, quem pratica uma legítima defesa está autorizado em um determinado contexto, e, por final, nós temos que ver se essa pessoa pode ser responsabilizada ou não. Quem não tem o desenvolvimento mental completo, acaba, por lei, não tendo a responsabilização como uma pessoa que tem o desenvolvimento adequado. Esse é o tratamento conferido pela lei. Consequência, quando acontece isso, o legislador previu duas possibilidades de medida de segurança, a internação e o tratamento ambulatorial. Quando se vai para a internação, é porque o sujeito cometeu um crime apenado com reclusão, homicídio, estupro, tráfico de drogas, organizações criminosas, e por aí vai. Então, na verdade, nós estamos falando de situações envolvendo crimes graves que determinaram, por um problema mental que essa pessoa carregava, a necessidade de internação. É isso que nós estamos tratando agora. Perfeito. Para a gente iniciar o nosso debate, também agora para colocar o doutor Pedro no nosso programa, eu lhe pergunto, doutor, aproveitando toda a sua experiência dentro do Instituto Psiquiátrico Forense, Instituto IPF, Maurício Cardoso, aqui em Porto Alegre, lhe pergunto, há quanto tempo o senhor trabalha lá? E nos passar um pouco do perfil das pessoas que lá estão internadas. Antes de responder a tua pergunta, eu gostaria de dizer que nessas últimas semanas, nessas últimas semanas, todas as associações médicas, tanto do Brasil como aqui do Estado, se mobilizaram para tratar dessa questão, dessa decisão do CNJ. Então, aqui no nosso meio, a Associação de Psiquiatria do Grande Sul, o Conselho Regional de Medicina do Grande Sul, a AMRIGS, o Sindicato Médico, emitiram uma nota de alerta à população na semana passada, justamente para tratar desse assunto. Bom, falando do IPF, o IPF conta com atualmente em torno de 200 pacientes. Os pacientes cumprem, então, a medida de segurança. Então, a gente não chama mais os pacientes, então, de presos, porque eles receberam a absolvição imprópria, que é um termo jurídico também que se refere ao que o promotor agora aqui estava falando. Então, eles são absolvidos do delito que eles cometeram e eles passam a fazer um tratamento. Então, tratamento compulsório, imposto pela justiça. Esse tratamento é variável, período de 1 a 3 anos, e ele vai sendo prorrogado à medida que vai sendo avaliada a necessidade de continuação desse tratamento, mediante um laudo de verificação de sensação de periculosidade. Esse é um termo que ainda consta na legislação, mas atualmente a gente faz avaliação de risco, na verdade. Se estão predominantes fatores de proteção ou fatores de risco. E conforme vai evoluindo o tratamento, à medida que esses fatores de risco vão sendo atenuados, à medida que o paciente pode ter alguma forma de retornar para a sociedade, ele vai sendo liberado. É muito importante a gente falar que aqui, no Rio Grande do Sul, na década de 60, final da década de 60, passou a existir o que a gente chama de alta progressiva, que isso nem consta no Código Penal, mas já naquela época, e olha, tem tempo isso, final dos anos 60, os pacientes começaram a sair da instituição, saídas progressivas. Então, no decorrer de todos esses anos, esta modalidade de cumprimento, então, da medida de segurança, que não é a medida de segurança ambulatorial, é uma outra coisa, é a medida de segurança de internação, que, com o decorrer do tempo, o paciente pode ter condições de voltar ao convívio social de uma forma gradual, inicialmente com autorização judicial, sendo monitorado pelo psiquiatra, pela equipe que acompanha, para passeios em casa, e gradualmente ele pode morar em casa, se apresentando na instituição, até que, em algum determinado momento, ele vai ser desligado definitivamente, pela desinternação condicional. que aí é determinada, então, pelo juiz, mediante esse laudo que eu mencionei antes. Quando o laudo considera que a periculosidade está atenuada a ponto de haver o retorno ao convívio social, então, o juiz determina isso. Também é bom salientar que em 2015 houve uma decisão do STJ a respeito do tempo das medidas de segurança. Isso é uma coisa importante. De uma certa forma, também polêmica, no Rio Grande do Sul está em prática isto, que é o seguinte, o tempo da medida de segurança, segundo essa decisão, não pode ultrapassar o tempo que seria uma pena, vamos dizer assim. Então, se uma pena para um determinado delito, com determinados qualificadores, atenuantes, enfim, é de 10 anos, seria de 10 anos se fosse uma pena, o tempo do tratamento também não poderia ultrapassar estes 10 anos. Se o senhor me permite, é a súmula 527 do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que vai falar que o tempo da medida de segurança não pode ser superior ao máximo abstrato previsto para a pena naquele caso concreto. Se ele fosse culpado na... Se ele fosse... Quer dizer, quando ele é acusado de um homicídio, ele é acusado de um estupro, eu vou ver como a lei estabelece o máximo daquela pena... O cálculo da pena. Então, por exemplo, assim, temos o... O homicídio, a pena varia de 6 a 20 anos, ou se ele for qualificado, de 12 a 30. A súmula vai dizer que o máximo que ele pode ficar se o homicídio for qualificado seria 30 anos em tratamento. A gente sabe que, eventualmente, que há situações em que os juízes fazem algum tipo de interpretação de outra forma. Situações acontecem, mas a súmula, pelo menos, do Superior Tribunal de Justiça comenta nesse sentido. A súmula 527. Ela é trabalhada conforme o máximo abstrato previsto para aquele delito em específico. Aí, varia de delito para delito. É, e isso, às vezes, causa algum problema porque em determinadas situações, o paciente ainda não está em condições de sair, mas o juiz extingue a medida de segurança. Então, o mesmo paciente com algum tipo de periculosidade, a medida vai ser extinta. Então, isso já está acontecendo. É claro, os delitos mais graves, o tempo máximo é como qualquer outra pena, pena privativa de liberdade de 30 anos. O tempo da medida de segurança, com esta decisão, com esta súmula, também não pode ultrapassar 30 anos. Então, isso é uma situação que já acontece há mais tempo. Em parte, por causa disso, o número de pacientes hoje está em torno de 200. Já tivemos lá em torno de mais de 750 pacientes. Enfim, o IPF existe há quase 100 anos. Então, é uma instituição que passou por várias situações em termos de avanços da psiquiatria, da própria psiquiatria forense também. que é uma área da psiquiatria em desenvolvimento, atualmente, por conta de várias questões relacionadas à justiça. Então, eu acho que é importante voltar um pouquinho para a gente falar da questão do IPF. O IPF, então, ele cumpre essa função. Ele tem quatro funções, basicamente. Esta função de tratar as pessoas inimputáveis ou semiimputáveis, quer dizer, que recebem, então, essa medida de segurança. O IPF, aqui, então, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, né, que é o nome adequado, cumpre também a função pericial, que é para fazer avaliação de responsabilidade penal, justamente, para avaliar a capacidade de entendimento e determinação a respeito de um determinado delito, e aí, encaminhando, então, a autoridade judicial, e, então, como se falou no início, vai determinar a medida de segurança ou não, né. O IPF também cumpre uma função de atendimento ao sistema prisional todo, né, quer dizer, o IPF funcionou, e depois, mais adiante, a gente pode falar um pouco da situação atual do IPF, mas o IPF já funcionou como pronto-socorro psiquiátrico de todo o sistema prisional do Rio Grande do Sul, então, qualquer preso que tenha algum tipo de alteração mental, né, que a gente chama de supervenência de doença mental, vai ter alguma necessidade de atendimento psiquiátrico, isto era feito no IPF, né, e no caso de necessidade de internação psiquiátrica, essa internação era no IPF, né, não junto com os demais pacientes, numa unidade separada, porque se trata de um preso, né, e não de um paciente, então, ele ficaria lá e retornaria para o sistema prisional à medida que, enfim, os sintomas se atenuassem, né, e a outra função do IPF, é a função de ensino e pesquisa, né, o Rio Grande do Sul foi pioneiro, né, na residência médica em psiquiatria forense, né, o doutor Taborda, né, que é psiquiatra forense, mas também foi promotor de justiça, falecido já, foi aqui no Rio Grande do Sul uma pessoa muito importante, né, no desenvolvimento da psiquiatria forense, e na criação, né, da residência médica em psiquiatria forense. Então, como é que é a residência médica em psiquiatria forense? Depois dos seis anos de medicina, né, a pessoa faz, então, três anos de psiquiatria, de residência de psiquiatria, e a psiquiatria forense seria um quarto ano, né, seria mais um ano, né, para essa subespecialidade dentro da psiquiatria. Então, essa função de ensino é muito importante também dentro da instituição. Sim, a gente está falando de um tema bastante complexo que aborda diversas áreas da sociedade, uma rede de apoio compartilhada, envolve segurança pública, saúde, educação, diversas áreas da nossa sociedade. Eu gostaria de voltar numa questão que o promotor abordou na primeira resposta dele, e o senhor também iniciou a sua fala falando, doutor, que é a questão dos presos que estão ali de maior periculosidade e também ligado à decisão, na verdade, à manifestação do Conselho Regional e do Conselho Federal de Medicina e de outras associações médicas com certo receio de que possa haver uma soltura automática de presos que tiveram, que exerceram, executaram crimes de maior potencial ofensivo para a sociedade. Ele pergunta para o promotor se isso é possível e como vai funcionar a partir da extinção destas instituições, essa soltura, liberação ou, quem sabe, esse remanejo desses pacientes. Para responder isso, eu quero só fazer, só retornar a minha intervenção que eu fiz na sua fala, doutor Pedro. Nós temos hoje a súmula, porque é importante também que a população saiba. A súmula surgiu porque houve um período em que se entendia que a medida de segurança poderia durar quase por toda a vida do sujeito. Também houve um momento em que os juízes poderiam fazer um cálculo de pena. Se ele pudesse ser condenado, ele seria condenado a tal pena. E o nosso STJ estabilizou. Quando nós estivermos tratando de medida de segurança, essa medida de segurança dura o máximo previsto em abstrato para aquele crime. Nós temos crimes cuja pena máxima seja de seis meses, um ano, dois anos, três anos, cinco anos, oito anos, dez anos, vinte anos, e assim vamos dentro da legislação penal brasileira. Bom, a partir disso, a partir disso e acompanhando decisões que não são só aqui do Rio Grande do Sul, nós temos do país todo, nós também temos que considerar que o internado, porque nós não chamamos ele de preso, ou aquela pessoa que se submete à medida de segurança, ela tem pelo menos um período mínimo. Como o doutor Pedro explicou, uma vez demonstrada a cessação de periculosidade, ou seja, que aquela pessoa não apresenta potencial risco de cometimento de novo crime, sempre deixamos no potencial, porque a vida é dinâmica, ela deixa, desculpa, encerra-se o cumprimento da medida de segurança. Então, eventualmente, ela pode ficar internada por um ano, dois anos, três anos, quatro anos, até o máximo previsto para aquele crime. Vale da mesma forma para o chamado tratamento ambulatorial, que é a outra maneira de medida de segurança. Bom, quem é que vai para o Instituto Psiquiátrico Forense? Vai para o Instituto Psiquiátrico Forense aquela pessoa que teve reconhecida a sua inimputabilidade num crime apenado com reclusão. Exemplos de crimes nesse sentido. Homicídio, estupro, roubo, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão, extorsão mediante sequestro e por aí vai. São, portanto, crimes mais graves que, no mais das vezes, também são cometidos mediante violência ou grave ameaça à vítima. São essas as pessoas que vão, então, para o Instituto Psiquiátrico Forense. Bem, nessas condições, uma vez estabelecida a resolução do CNJ, e isso nos preocupa, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e isso nos preocupa, ficou estabelecido que no prazo de 12 meses contados da entrada em vigor desta resolução que acontece agora em maio, os juízes têm que realizar, vamos chamar assim, a desinternação. Seria quase que o fechamento do Instituto Psiquiátrico Forense, para não dizer que vai fechar, em até 12 meses. sendo que contados desse mesmo período cuja contagem começa agora em maio, em seis meses interdita parcialmente, ou seja, ninguém mais entra para já se caminhar, para que todos saiam, para quem ainda lá esteja, saia. Isso é um problema muito sério. Primeiro, pelas condutas criminais que foram cometidas, as razões pelas quais eles foram para lá, e essas pessoas vão para onde? De acordo com a resolução do Conselho Nacional de Justiça, essas pessoas vão para o Sistema Geral de Tratamento, para o Sistema Geral de Saúde, para o Hospital, para UPAs, para UBSs, enfim. Esse nome o senhor sabe dizer melhor que eu, não sou a pessoa mais indicada. psicossocial. Exato, elas vão para o Sistema Convencional de Saúde. Primeiro, na minha percepção, a resolução revogou tanto o Código Penal como a Lei de Execuções Penais. E isso é atividade do Congresso Nacional, nunca do Conselho Nacional de Justiça. E segundo, quem é que vai fazer a contenção, quem é que vai fazer a fiscalização dessas pessoas que têm que ficar, por exemplo, internadas no hospital? Onde essas pessoas serão postas e quem vai fazer a segurança nesses locais? Porque também tem o outro lado. lá no Instituto Psiquiátrico Forense existe toda uma estrutura de Estado do Rio Grande do Sul, a SUSEP especialmente, com policiamento penal, com a presença de segurança justamente para atacar, vamos dizer assim, não digo atacar, mas para controlar as situações de violência que podem acontecer ali, as situações que podem vir do mundo externo para dentro do IPF. E nos hospitais? como é que isso será realizado? São 200, então nós precisamos de 200 leitos aproximadamente ou pelo menos 100, digamos que fiquem dois no mesmo momento. E os novos que vão entrando? E fora os novos que vão entrar. Eu só estou trabalhando com os 200, fora todos os outros que vêm. Como é que vai ficar? Será de quarto em quarto? Nós temos contingente humano de segurança para aqueles hospitais ou para aquelas unidades básicas de saúde, para aqueles CAPES, para aquele momento. Então assim, isso tem um problema operacional enorme. Não estou nem entrando aqui na discussão acerca do poder que o Conselho Nacional de Justiça, na minha opinião, não tem de revogar a legislação nacional. Mas também tem a questão da própria operacionalização disso tudo. Nós colocaremos criminosos, nós não, desculpa, pessoas que cometeram crime no contexto de violência e de grave ameaça dentro dos hospitais, dentro do sistema de saúde, sem ter a certeza de que a segurança pode ser aplicada naqueles casos concretos. E doutor, nem falando dos mais de 3 mil pacientes espalhados pelo Brasil que devem ser então liberados ou pelo menos remanejados para a rede de saúde nacional, eu lhe pergunto só do cenário estadual mesmo e municipal aqui em Porto Alegre e na região metropolitana. se esses 200 novos pacientes que irão entrar na rede pública de saúde, se nós estamos preparados para acolher eles, já que a gente sabe que eles não estarão mais privados de liberdade e eles terão um acompanhamento por CAPES e outros auxílios psicossociais, mas terão que ir até o local se dispor a continuar esse tratamento. Também tem outras questões que por vezes esses pacientes são abandonados pelas famílias e quando eles forem liberados do IPF, eles não terão para onde retornar, eles não terão mais um apoio, uma base familiar porque muitas das vezes esses crimes foram cometidos no ambiente familiar. Então como o senhor enxerga esse cenário todo de acolhimento para esses pacientes, sabendo também mais um exemplo que a segurança pública terá que dar conta de fazer a segurança e todo o controle e monitoramento das alas especiais que terão que ter nos hospitais que já fazem parte da rede pública, sendo que hoje nós nem temos leitos suficientes de saúde mental no estado para todos os pacientes que deveriam estar internados. Então respondendo a tua pergunta, inicialmente eu queria falar de um outro ponto que é muito importante, a questão do estigma e do preconceito contra o doente mental. Existe até um termo que se utiliza hoje em dia que é a psicofobia. O preconceito com o doente mental é algo que existe de longa data. Com o doente mental criminal, então, é excepcional a maneira como a gente vê o doente mental sendo tratado. Então, assim, a violência de uma maneira geral ela é cometida muito mais por pessoas não doentes mentais do que por doentes mentais. Então, se a gente for falar em violência doméstica, violência urbana, enfim, é um outro assunto, mas também está dentro desse assunto. Quer dizer, o doente mental, ele muitas vezes vai cometer um crime muito violento, motivado pelo conteúdo delirante do seu pensamento, no caso de um paciente psicótico, que é a base nossa dos pacientes do IPF. psicótico, né? Então, no caso deste paciente que cometeu esse crime violento e de ser um paciente psicótico em tratamento, vamos dizer assim, o risco de cometimento de um outro crime nesta situação é reduzido. O que a gente vê exatamente o contrário. A falta de assistência aos pacientes comuns, psiquiátricos, da comunidade, ocasionando surtos em determinadas situações com cometimento de delito e aí sim vão para o IPF. Então, o que a gente vê é o contrário. Vou falar rapidamente de duas situações relacionadas a isso. Muito antes dessa questão da resolução, logo que eu comecei a trabalhar no IPF, vamos dizer, em torno de uns 20 anos atrás, já existia essa falta de recursos para tratamento psiquiátrico, principalmente internação. Uma paciente foi internada no IPF depois de todo o processo, enfim, tudo isso que nós já mencionamos aqui, por ter matado o pai com a facadas. O que aconteceu? O pai estava, isso até foi noticiado na época, na imprensa, tudo, com a guia de internação da filha no bolso ensanguentada com as facadas que ele havia levado dela. Ou seja, ela já tinha tido um atendimento médico, já tinha sido indicada uma internação e não houve vagas. Isso naquela época. E ela acabou matando o pai e acabou indo para lá. Ela já nem está mais lá no IPF nesse momento, enfim. Então, por que isso é importante a gente falar? porque o tratamento do doente mental que cometeu o crime é um tratamento muito diferente de um doente mental em surto numa situação geral. Eu costumo dizer nas audiências lá com o juiz da vara de execuções de penas e medidas alternativas que a gente tem que o tempo do tratamento da medida de segurança, o tempo da doença mental é diferente do tempo judicial não se termina com doença mental por lei, por decreto, por resolução do CNJ, por qualquer outro dispositivo legal. Então, à medida que o CNJ toma essa decisão, ele está ultrapassando uma função, digamos assim, sem contar que ele acaba indo de encontro a outros dispositivos legais, quer dizer, da própria constituição e de outros dispositivos legais que já existem. Então, isso é que nos preocupa muito. Nós que trabalhamos lá, nós somos os primeiros a trabalhar o retorno do paciente ao convívio social. há muitos anos já, desde os anos 60, que se busca esse retorno. O que dificulta o retorno? Justamente a ausência de tratamento adequado para toda a população. Já houve casos também lá, um caso especificamente de um paciente que tinha, enfim, estava já em alta progressiva, já estava residindo no seu município, já estava vinculado ao CAPS, ainda em acompanhamento no IPF. O CAPS é Centro de Atenção Psicossocial, que é o local de atendimento de pacientes psiquiátricos. Ele já estava em tratamento no CAPS. Eu acompanhando o paciente, já considerando, bom, já está em acompanhamento, já posso considerar, então, sugerir para o judiciário o desligamento da instituição forense. terminando o tratamento judiciário e continuando o tratamento de saúde mental, é isso que ele vem me trazendo a alta do CAPS. Quer dizer, como é que eu vou dar alta do tratamento judiciário se o tratamento da comunidade deu alta? Deu alta, encaminhou para uma UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, enfim, que não tem todo o know-how, enfim, toda a estrutura de tratamento em saúde mental. Bom, basicamente essa resposta, eu queria falar mais adiante depois também de uma outra situação que é a lei da reforma psiquiátrica, que ocorreu há 20 anos atrás, mais ou menos, então não sei se deixamos para mais adiante. Sim, logo a gente retorna nessa questão, doutor, agora eu queria colocar de novo o promotor Rodrigo aqui no nosso programa para a gente falar um pouco sobre essa questão de que se o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, extrapola, ultrapassa os limites das suas atribuições, quem deveria, quais instituições, quais áreas deveriam ser mais ouvidas para se estabelecer alguma mudança, se for essa da extinção dos IPFs ou não? Bom, o que que tem acontecido então? O que que nós temos visualizado sobre esse aspecto jurídico? Para nós, enquanto Ministério Público, e eu faço parte em razão da minha função do Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoios Criminais, ou seja, todo o Ministério Público brasileiro de alguma forma na área criminal está ali, nós temos percebido que o debate foi, quer dizer, que a resolução foi feita sem um debate que efetivamente discutisse os problemas relacionados. E a gente sabe que o sistema de internação não é diferente do sistema penitenciário como um todo, ele tem problemas, enfim, há situações que precisam ser verificadas e, quanto a isso, ninguém foge. Entretanto, a forma como está sendo conduzida, ela não na nossa percepção não trabalhou o problema como ele deveria ter sido trabalhado. Nós sabemos que há um movimento na Câmara dos Deputados de um deputado que apresentou um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos dessa resolução, justamente, aí vamos falar do aspecto jurídico, né, doutor, do aspecto médico, psiquiátrico, eu deixo ao senhor, justamente porque há uma compreensão na Câmara dos Deputados de que foi extrapolado o poder legislativo. A justificativa é, independentemente dos termos que se usa, mas justamente está em falar que a função do CNJ é regulamentar administrativamente o poder judiciário, mas a função legislativa definir se é de fato interesse da sociedade brasileira que os institutos psiquiátricos sejam extintos, os hospitais de custódia e tratamento penal sejam extintos, isso é tarefa do poder legislativo. O mesmo poder legislativo que estabeleceu em 84 com o Código Penal também em 84 com a Lei de Execuções Penais, a previsão das internações, a previsão de como é feito o cumprimento dessas medidas de segurança e é ele, poder legislativo também, que deve fazer, se caso entender necessário, a extinção e a forma como essa extinção progressivamente aconteceria. De novo, entendemos que não é caso do Conselho Nacional de Justiça. Então, na Câmara dos Deputados isso tem acontecido, também os legitimados para a propositura de eventuais medidas junto ao Supremo Tribunal Federal que possam discutir a constitucionalidade podem fazer isso, mas acredito que, e aí a grande relevância deste momento que nós estamos aqui, nós estamos numa Câmara Municipal que é um poder legislativo, de nós trazermos ao poder legislativo o debate, até que ponto pode ir o Conselho Nacional de Justiça numa matéria que é prevista para o poder legislativo no caso nacional dentro da Câmara dos Deputados e do Senado. Já existe, como eu comentei aqui, um projeto de decreto legislativo nesse sentido, inclusive, me falha a memória, mas há cerca de duas ou três semanas houve uma audiência pública na Câmara dos Deputados da qual participou um colega nosso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios justamente para debate para debate dessa questão. Eu reforço aqui a questão jurídica, por exemplo, quando fala aqui na resolução que ela vai dizer que cabe ao Poder Judiciário atuar para que nenhuma pessoa com transtorno mental seja colocada ou mantida em unidade prisional, ainda que em enfermaria, ou seja submetida a internação em instituições com características asilares, como os hospitais de custódia e tratamento penal. a resolução diz isso no artigo 13, parágrafo 1º, só que a lei de execuções penais, artigo 172, diz, ninguém dará entrada no hospital sem a guia de internação. Quer dizer, o nome, o estabelecimento, quem deu foi a legislação brasileira. E aí é a importância de nós estarmos aqui nesse momento num poder legislativo justamente para reverberar isso. Então, acho que o grande ponto de debate, independentemente da questão jurídica, promove ação, discute no Supremo, enfim, é de fato a atuação do poder legislativo nesse sentido. Muito bom que o senhor tenha dado como exemplo também a Câmara Municipal, que é um local, então, de discussão legislativa onde várias associações e entidades podem participar, assim como deve ser na Câmara dos Deputados também, para que se tenha uma decisão definitiva e que, claro, vai envolver o CNJ, mas não vai dar todo esse poder ao CNJ de uma decisão que deveria ser mais técnica. Mas eu gostaria de fazer um apanhado mais histórico, doutor, e colocando de volta no nosso programa sobre a situação dos institutos psiquiátricos, dos hospitais de custódia e tratamento, como o senhor falava antes, que vem lá atrás, lá por 1930 ainda, a gente tem o conhecimento entre a década de 30 e 80, o hospital de Barbacena em Minas Gerais era bastante conhecido por meios de tortura e tratamentos não muito convencionais e que hoje são vistos como não usuais, por óbvio. Então, a gente, superando essa questão histórica, gostaria que o senhor passasse como a luta antimanicomial que há poucos dias, no dia 18 de maio, completou oficialmente 35 anos, como isso tudo ajudou na reforma, lá no início dos anos 2000. O que acontece? Acho que a gente, talvez, fosse voltar 20 anos, um pouco mais, na questão da lei antimanicomial, mas a gente poderia voltar alguns séculos, digamos assim, para falar sobre esse tema. O doente mental, ele sempre teve, vamos dizer assim, vários entendimentos do que é a doença mental no decorrer da humanidade, digamos assim. desde possessões demoníacas até algum tipo de degeneração. Se a gente for olhar as legislações que se refere ao doente mental, são termos hoje totalmente anacrônicos, enfim. Contribuíram para o estigma que o senhor falava antes. Exatamente, no decorrer de todos esses anos. Então, assim, quando a gente fala nos manicômios, por que a gente ainda fala em manicômio e a gente não fala no osocômio? Por que que... Nosocômio é um hospital. Hospital. Por que que para hospital a gente deixou de usar a palavra nosocômio? Não se usa mais. Manicômio se usa. Manicômio. Então, parece que quando se fala em manicômio, hoje, é falar de barbacena. Não é barbacena. Aqui no IPF, não é assim. nunca foi até onde eu saiba, nunca foi como foi em barbacena. Então, assim, o estigma. Então, assim, claro que barbacena, claro que a maneira como os doentes mentais foram tratados no decorrer dos séculos, ocasionou um movimento para tirar esses pacientes dessas instituições onde eram maltratados. Onde, de uma certa forma, em outros tempos, não existia nem tratamento. Era confinamento. Se a gente for usar esse raciocínio, bom, hoje em dia, com o avanço da psicofarmacologia, isso auxiliou muito na liberação de pacientes de hospitais psiquiátricos, não só os judiciários, mas os hospitais psiquiátricos em geral. Só que o problema é que esta lei antimanicomial, chamada 10.216, se não me engano, ela falou exatamente o que está falando desta lei agora, em relação aos hospitais de custódia, em relação aos hospitais psiquiátricos. Então, o que aconteceu lá 20 anos atrás? Não pode mais ter hospital psiquiátrico. Então, tirar o modelo de tratamento de um modelo hospitalocêntrico, digamos assim, para o modelo ambulatorial. Isso em tese é ótimo. Claro, quem é que vai achar que é melhor manter pessoas em hospitais do que pessoas em... Aí eu vou falar hospital, não vou falar manicômio, do que no meio social. Isso é ótimo. Só que nem sempre é possível que o tratamento ocorra da forma ambulatorial. E aí a própria lei antimanocomial prevêu a internação voluntária, internação involuntária, internação compulsória. Lá nesta lei já estava previsto isto. Mas não pode ser em hospital psiquiátrico. Tem que ser em hospital geral. ou seja, número muito reduzido de leitos. Então, como que a saúde mental como um todo vai dar conta de tratar isso que nós nem estamos falando em dependência química, até fora do âmbito criminal, mas que também nos diz respeito porque a gente sabe que o doente mental, o paciente psicótico com comorbidade, com uso de substâncias, o prognóstico piora muito. E isso é uma das dificuldades que nós temos no dia a dia para liberar os pacientes lá do Instituto Psiquiátrico Forense, por exemplo, e claro, se a gente podemos estender para todo o Brasil. Então, a crítica a essa lei lá de 20 anos atrás é desconsiderar a doença mental, a gravidade de certos quadros de doença mental e colocar tudo dentro do mesmo saco. Então, é barbacena, é lá na Idade Média, se acorrentava pessoas, então ficou, os psiquiatras entraram junto no estigma. Então, os psiquiatras são vistos como, sei lá, carcereiros ou torturadores ou seja lá o que for. Então, o ponto é esse. Claro que o ideal é o tratamento na comunidade em casos pontuais. Processo de inclusão. Como? Um processo de inclusão. De inclusão. Com certeza. De retorno. Mas eu digo assim, nem só das questões, agora eu não estou falando só das questões dos pacientes judiciais. Eu estou falando da comunidade em geral. Então, se uma pessoa está em surto, como esse caso que eu dei o exemplo lá, dessa moça que matou o pai. Ela precisava de uma internação. Ela não vai conseguir vaga em uma internação no hospital geral. Ela vai em uma emergência. Existem em Porto Alegre duas emergências psiquiátricas pelo SUS, que é uma, desculpe o trocadilho, é uma loucura, a quantidade de pacientes e muitas vezes a dificuldade, claro, é uma área que eu atuo ali, nessa linha de frente na área não criminal, digamos assim, na área mais assistencial, mas a dificuldade dos CAPs, por exemplo, de dar conta de atender toda essa população. não existem CAPs suficientes no Estado e no Brasil para dar conta da população em geral, quem dirá dar conta da população em conflito com a lei, população psiquiátrica, enfim, pacientes psiquiátricos em conflito com a lei. Então, não dá conta. Nem falamos ainda também na resolução dos presos, não pacientes, dos presos de penitenciárias. Para onde vão esses presos? Onde eles vão fazer o tratamento? Não os pacientes, estou falando dos presos. Pela resolução, os presos provisórios também entram no sistema. O sistema é esse da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Como é que o sistema vai dar conta disso tudo? Eu gostei muito de um comentário que o senhor fez antes, quando o senhor disse que o tempo da psiquiatria, o tempo do tratamento a essas pessoas é diferente do tempo do direito. E de fato ele é. Se nós vivemos hoje o tempo da instantaneidade que já é diferente do tempo do direito, o tempo dos tratamentos são muito diferentes porque cada caso, cada paciente, cada realidade vai representar um tipo de resposta, um tipo de atuação que é específica daquele paciente. e se quando o Ministério Público enxerga isso não é apenas a preocupação, quer dizer, é muito com a preocupação do atendimento propriamente dito, mas e aí vamos trazer esses outros impactos. O doutor Ben disse que o sistema comum de saúde já não tem capacidade de atender a população em geral como um todo que dirá para receber um tratamento tão especializado e tão qualificado que é necessário por conta do reconhecimento daquilo que nós chamamos de inimputabilidade. O Estado ou Município tem estrutura para isso para fazer em um ano? O impacto que vai, em específico o Estado do Rio Grande do Sul, o impacto que o Estado do Rio Grande do Sul vai ter que ter no seu policiamento ostensivo, no seu policiamento penal para que a segurança seja feita, há médicos suficientes nas próprias instituições hospitalares para este fim. Então, assim, tem todo um impacto que não é meramente processual e aqui, claro, quando eu falo com o Ministério Público eu falo muito do aspecto processual, procedimental, mas tem um impacto da vida que sai do processo. O sistema de justiça não é só o que o processo responde ou aquela determinação judicial que é dada, tem uma vida fora deste processo e cada vez que eu escuto o senhor falando, doutor, eu me preocupo ainda mais porque a visão de quem está dentro do sistema de execução dessas medidas de segurança, de alguém que conhece como funciona o sistema de saúde e sabe que o impacto vai ser muito grande. Hoje, utilizando seus números são 200, mas os processos continuam surgindo diariamente os impactos, claro que o número de processos judiciais envolvendo inimputáveis ele não é um número tão alto a ponto de que vá criar uma população à parte dentro dos hospitais, mas ele é um número expressivo, 200 pessoas, onde serão colocadas essas 200 pessoas hoje? Para onde serão levadas? e isso tudo tem um impacto que não é só apenas no processo, mas nos profissionais que lá atuam, nas vagas hospitalares que a gente já sabe por acompanhar os colegas que trabalham na área de saúde que já são poucas convencionalmente, como a SUSEP, como a Polícia Militar vai ter que se organizar para isso, isso é um impacto enorme para ser feito em um ano sem que haja propriamente, como disse antes, uma discussão concreta acerca deste assunto. Agora, doutor, promotor, nós estamos nos encaminhando para os últimos minutos do nosso programa, mas eu gostaria de uma última manifestação dos senhores ainda, então aproveitando como o senhor é o representante do Ministério Público aqui no nosso programa e domina a área jurídica, lhe pergunto se o senhor enxerga alguma definição dessa resolução, se ela realmente pode ser revogada ou ela é definitiva e não há mais discussão? Como isso aqui, enquanto resolução é um ato do Conselho Nacional de Justiça, é evidente que o Conselho Nacional de Justiça pode rever os seus próprios atos. Da mesma forma, o Congresso Nacional, que é no caso o Poder Legislativo que é afetado por essa matéria, também pode trazer uma definição legislativa sobre este assunto e esperamos que sim, o Congresso Nacional já tem, como eu comentei antes, ele já tem buscado o debate sobre este assunto, audiências públicas sobre este tema e é importante que de fato haja a presença então da nossa Casa do Povo nesse debate, porque afinal de contas ao fim e ao cabo é o povo que será afetado pelos efeitos dessa resolução. Não é apenas o Ministério Público ou o Poder Judiciário que sofrerão os efeitos dela. Isso vai se repartir com toda a sociedade. E sim, movimentos como este de agora, de estarmos aqui debatendo o conteúdo da resolução são importantes para que a comunidade veja isso, para que os representantes que aqui estão do Poder Legislativo possam levar também esse debate adiante, afinal, todos estamos interligados de alguma forma também nessa discussão, para que haja sim uma reflexão melhor, haja um debate mais aprofundado. Melhorias precisamos, mas não é com a simples extinção dos hospitais, que o problema será resolvido, que a sociedade terá a resposta que imagina o Conselho Nacional de Justiça ela deveria ter. De logo, já podemos perceber que sim, daqui a um ano teremos inúmeras dificuldades e inúmeros problemas relacionados a isso. Perfeito. Também, doutor, para a gente finalizar o nosso programa, sua manifestação, o senhor enxerga que essa resolução traz mais benefícios ou prejuízos para a área. Muitos prejuízos, assim, eu queria de novo reforçar, que não se termina com doença mental por decreto, queria colocar a importância da especialidade da psiquiatria e nessas decisões, inclusive, muitos, se menciona muito a equipe multiprofissional, que claro que é muito importante, mas não se vê na resolução nenhuma menção à psiquiatria, à psiquiatria forense, nem mesmo a médicos. Então é muito importante a gente poder reforçar que a psiquiatria é uma especialidade com a ciência junto dela, a psiquiatria forense também cada vez mais atuante e a gente repudia essa resolução por conta de deixar os pacientes sem assistência. Perfeito. E com isso nós vamos nos despedindo da nossa audiência. Eu agradeço aos nossos dois especiais convidados, o doutor Pedro Henrique Zorato, médico-psiquiatra. Muito obrigado pela participação, doutor. Muito obrigado. Nosso promotor de justiça convidado de hoje, o doutor Rodrigo da Silva Brandaliz, e também agradeço a sua participação. Muito obrigado, sempre à disposição. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Esse debate sobre psiquiatria e os hospitais de tratamento, ele não termina aqui. Informação é sempre importante para todos que nos ouvem e é por isso que a TV Câmara coloca sempre esses debates no ar. Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho